Olá, trader, tudo bem? Hoje eu vou fazer entrada de dez dólares com robô gratuito. Você vai ficar assustado na assertividade e o lucro que eu vou fazer. A meta são cem dólares. Mais de quinhentos reais por dia. São quinze mil por mês. Eu tenho certeza que você vai fazer bastante dinheiro. Vem comigo. Já estou na minha plataforma de robôs oficiais. Esse robô, ele é robô dois mil, então você vai selecionar aqui o robô dois mil. Você só deve se atentar a esse detalhe que as entradas eu vou fazer com dez dólares, não façam entradas de dez dólares se a banca de vocês é baixa e principalmente prestem bastante atenção pra vocês não perderem dinheiro sem seguir o gerenciamento. Sigam sempre o gerenciamento da minha planilha oficial, beleza? Então, vamos lá. Entrada de dez dólares, eu vou colocar aqui um e dois e eu vou clicar aqui acima abaixo, eu vou colocar dígitos, vou clicar em combina de férios, par e ímpar, ok? Então, vou aguardar a sequência, já vou explicar pra vocês a sequência e a gente vai poder fazer a entrada editora, corta aí pra operação que quem ficar comigo até o final vai ter a sequência. Então, momento correto, já dei o play aqui, bora lá, a meta são cem dólares. Ixi, esqueci de botar um cenzão aqui, meta de cem dólares, tá? Deixa eu aguardar a sequência de novo, vamos lá. E foi, galera, entrei, hein? Meta de cem doletas, meta de cem dólares é o que a gente quer fazer hoje aqui no canal do Então vamos lá, é entrada de dez agora, uma entrada de no problem, ele vai fazer o e vocês querem que eu faço entrada de vinte pro vídeo de amanhã, eu quero saber se vocês querem. Se tiver cem comentários, eu vou fazer sim a entrada de cem dólares vocês aqui e obrigatoriamente ter duzentos lives. Então, vocês têm essa oportunidade de ver uma entrada com vinte dólares operando com robô gratuito com a sequência que eu vou falar para vocês. Vocês que tão chegando agora, tô perdido, meu nome é Tarek Plattson, sou engenheiro, trader, empresário, uma autoridade, uma referência internacional na plataforma da e todo dia que meio dia vou trazer conteúdo nesse que é o maior canal do planeta e conteúdo pra de robôs de investimento e hoje é um robô gratuito com os vários robôs de investimento que eu trago para vocês. São robôs automatizados, cem por cento automático e você pode fazer dinheiro utilizando o seu próprio celular. Então, vamos aguardar que a nossa meta é de cem dólares, tá? E utilizando essa estratégia, minha banca é de doze mil dólares, quem não, quem nunca viu as minhas bancas sabem que eu tenho várias bancas na corretora da da e você pode criar duas bancas, tá? Você pode ter uma banca por CPF e uma banca por CNPJ. E aí você pode também definir, você pode abrir uma conta na corretora do seu irmão, do seu tio, do seu primo, lembrando que deve ser maior de oito anos para poder fazer as entradas, para você fazer o seu cadastro, autenticar a conta. A corretora paga, você precisa apenas ter dezoito anos e fazer o cadastro que tá aqui no link da descrição pra usar essa plataforma com eficiência. Então, os alunos, os inscritos que utilizam pelo cadastro do meu link, a minha plataforma que é linkada automaticamente, vocês tem um lucro muito maior de quem não tem o cadastro do meu link. Se você já tem o seu cadastro, você vai me chamar agora no WhatsApp que você, vou te mostrar um passo simples, em dois minutos você tem o meu suporte, você vai ser cadastrado pelo meu link, tá bom? Então, a gente aceita até seis segmentos de loja para minha banca, beleza? É quarenta e seis dólares, a meta são cem dólares e esse canal por eu falar tanta verdade, por eu explicar pra vocês que foi nesse robô gratuito, quem vende robô me bate muito, manda a galera vir pra cá, me criticar, me xingar, é, falar que os meus robôs são muito ruim. Então, se você puder me ajudar nesse exato momento, eu peço a você humildemente que você confirme que você está inscrito no meu canal e compartilhe com os amigos, porque a galera que que me prejudica, tem bastante, mas a galera que ajuda, não tem. E a galera que consome o conteúdo é muito grande. Então, você clica no joinha aí, no like pra divulgar esse vídeo pro YouTube mostrar que o nosso vídeo é relevante e ajudar mais pessoas, tá bom? Então, eu aguardei aquela sequência, já fiz essa entrada, foi uma entrada bem bacana, uma entrada cautelosa e a gente vamos aguardando cada entrada dessa, tá? Eu, para minha banca de doze mil, eu aceito essa sequência de lojas, tá? Eu vou mostrar como que você potencializa o seu ganho, o que que é isso? Eu vou mostrar como que você vai potencializar o seu ganho e se a sua banca é baixa, você deve obrigatoriamente seguir o que eu vou passar pra você e ficar até o final. Nós já estamos com sessenta e sete toletas e a gente vai iniciando, vai operando, vai fazendo dinheiro e se você quer que opere na sua banca, você vai colocar nos comentários, eu duvido que você opere na minha banca, que a gente está com o quadro de operar na banca dos inscritos e alunos, se você quer o sortudo, ser o sortudo ou então já participar automaticamente de ganhar sorteio, banca, treinamento, meus robôs oficiais, é só você clicar aqui agora na descrição e deixar um comentário. Lembrando que eu já operei com meu robô oficial hoje e a gente fez duzentos e seis dólares, ele é um dos meus seis super robôs e o breve o Maverick vai entrar, ó, duzentos dólares, mais de mil e vinte e quatro reais, ou seja, o tanque da minha BMW vai ser enchido pra caramba hoje, tá? Então, essa nave aqui ó, que você está vendo, vai estar com o tanque e chego patrocinado pela corretora da Binary Deriv, tá? Então, o que que acontece? Quando é, quando você está próximo de sexta, sábado e domingo, o mercado fica bem perigoso. Então, você deve usar as análises que eu vou passar. Se você observar os vídeos do meu canal de segunda, terça e quarta e quinta, as operações são lindas. Se você observar as operações de sexta a sábado e domingo, tá todo mundo operando, todo mundo influenciando os gráficos, a sequência de lojas come solta. E aqui eu não estou usando nada de segredo de operação. Você vai entender, quem é meu aluno? Eu mostro os meus sete segredos de operação. O que que eu utilizo? O que que eu faço antes, durante e depois que eu consigo fazer tanto dinheiro? E você que não é meu aluno, não vou te deixar fora dessa. Eu vou te mostrar uma dica crucial pra você lucrar. Então, lembrando, não se assustem, entrada de dez dólares para você seria zero trinta e cinco, zero sete, o ponto quatro, dois ponto oito, cinco ponto seis. Um e duzentos que é entrada de não tem jeito. Já vamos bater a meta dos cem dólares. Você já confirmou que você bateu a meta no like pra me ajudar? Confirma aí agora, clica aqui agora. Pra gente bater no meu canal tem muito, cara. Então, dá essa moral pra mim. O canal é meu trabalho, você gosta de ser valorizado também e a palavra de hoje é fé. Você acredita que a sua vida vai mudar esse ano? Você sabia que as palavras são muito fortes? Tem que tomar muito cuidado com o que você fala? Então, hoje você vai falar assim, a minha vida vai mudar. Eu tenho fé. Você vai escrever eu tenho fé nos comentários que eu vou profetizar que você vai ter uma notícia muito top na sua vida. Inclusive, olha só, como eu falo, acabamos de bater a meta, fizemos cento e três dólares operando aqui para vocês, ó, cento e três dólares, com robô gratuito, lucro de quinhentos e vinte e sete. Pra você operar essa estratégia, você vai fechar aqui, você vai abrir o seu gráfico, tá? Se o seu gráfico demorar, é só você atualizar a sua página sem problema nenhum. E você vai clicar nos gráficos. Eu vou diminuir meu webcam pra vocês verem. E quando vocês clicarem no gráfico, vocês vão clicar aqui, ó, nessa engrenagem aqui, ó, bem aqui que eu tô apontando, clica nessa, vou até jogar pro lado aqui, clica nessa engrenagem aqui que eu tô apontando, vocês vão selecionar em tá? Brincadeira, línguas e vão colocar português. Colocou português, o gráfico vai aparecer, tá? Então, a volatilidade desse robô, ele é a volatilidade cem, já tá aqui, ó, e tá vendo esses números aqui do lado? Nove, sete, seis. Tá vendo esses números aqui? Ó, quatro, olha só, quatro. Você vai guardar a sequência de dois pares, dois ímpares, um ímpar e um par. E vai dar o play nesse robô, você vai me agradecer. Cara, se você não conhecia essa estratégia, esse algoritmo, coloca aqui nos comentários e o que você quer ver pro vídeo de amanhã? É robô manual? Estratégia manual? Coloca aqui e vai aparecer pra vocês os cards, últimos vídeos do canal. Grupo do WhatsApp, Instagram e Telegram, tô aqui na descrição, segue lá pra ver minhas operações diárias e também, obviamente, os vídeos sugeridos e tem uma playlist com os melhores robôs atualizados pra vocês totalmente gratuitos. Se você quer conhecer os meus robôs oficiais, aqui na descrição tem o link pra você deixar o seu cadastro pra minha próxima vaga. Meu nome é Tarek Pletsch, eu te espero amanhã meio-dia.